Eu sou o Kleber, de São Paulo, adquiri a franquia da Conselho Smart. Eu decidi adquirir essa franquia porque eu achei muito interessante o plano de negócio. Tenho uma expectativa que isso vai dar muito certo aqui no interior de São Paulo, na cidade de Maripurã. E, assim, é muito bom. Eu gostei da estrutura da empresa, vim conhecer a minha empresa, fiz o treinamento com eles, achei muito bacana. E espero que todos gostem. Obrigado.